E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e hoje eu vim trazer a gameplay de Wreckfest. Esse jogo é de corrida e destruição de carros e tal, aqueles jogos de demolição de carros, tá ligado? E ele tá disponível agora pra assinantes da PS Plus no mês de maio de 2021, no qual nos encontramos neste momento. Então se tu é assinante, por favor, vá lá resgatar antes que tu perca este jogo. Eu não sei nada desse jogo, é a primeira vez que eu tô tendo contato com ele, então vamos ver. Ah, detalhe, esse jogo está gratuito na Plus pra quem tem Playstation 5, beleza? E eu estou, obviamente, jogando no Playstation 5. Modo carreira, eu acho. Não sei como funciona. O único que está liberado pra mim é o Regional Juniors. Tá bom, restrições, progressos do campeonato. Vixe, é muita coisa na tela. Os banners são muito complexos, mas esse aqui é o único que eu acho que tá... É, como a poeira. Vamos nesse aqui primeiro, é o único que eu tô vendo. Começar a evento. Vamos lá. Como eu não sei muito bem do que se trata, né? Vamos começar apenas com o modo carreira mesmo. Carregando, carregando... Arena de demolição. Olha o carrinho que a gente vai usar pra... Olha o carrinho, mano. Causa maior quantidade de dano. Olha isso, mano. Que isso? Olha ali. Não, sai. Olha lá, joguei o cara pra fora do carrinho. Que isso? Olha lá, joguei outro. Os caras batem em mim e eles que se ferram, eu não? Que isso, cara? Tô jogando todo mundo pra fora. Isso aqui são um carrinho de cortar grama, tá ligado? Ih, agora voei. Que que é isso, mano? Vai, levanta, cara. Ah, é triângulo. Sai, sai na minha frente. Ih, não aconteceu nada comigo, nem com ele. Que isso, cara? É só pra se matar mesmo. Esse é o objetivo. Tá. Virei o carrinho do outro. Vambora. Ixi. Que mais que eu... É só acelerar e frear mesmo? Que isso, cara? Nossa, tô entendendo é nada. Que que é isso, mano? É só os caras se batendo a milhão. Tá. Tem uns caras que vão de ré. Tem que pegar os caras que já estão detonados, que nem esse aqui, ó. Ou esse aqui, ó. Ih, não deu. Chega a me dar uma tortura esse jogo. Toma! Ai, não consegui pegar. Acho que eu não te vi aqui, escondidinha. Que isso? Olha aí, toma, seu safado. Ih, eu vou morrer. Sai! Para de me bater, calma. Tem uns caras que estão com a vida cheinha. Eu tô todo destruído já. Que isso? Terminou, hein? E ficou. Você destruiu 15. Eu fiquei em primeiro? Que isso, cara? Mas deve ser contra a bot. Não é possível que isso aqui sejam players, tá ligado? Primeira vez que eu jogo e ficar em primeiro, assim, acho bem difícil. Tá bom, deve ser. O modo carreira deve ser offline, eu não sei dizer. Ó, dá para melhorar a blindagem. O desempenho do carro. Tipo, botar filtro esportivo ali para aumentar a potência. Radiador esportivo para aumentar a potência. Gaiola para aumentar a força. Ah, dá para até dar uma melhorada nos carrinhos, então. A trilha sonora é bem da hora. Tá. Esse aqui já foi. 100 de 100. Agora vamos aqui. Demolition Racing Series. Vamos ver isso aqui. Vamos lá, começar o evento. É muita informação na tela, em vários locais. Eu não sei nem para onde ler. Onde eu tenho que ler, onde eu tenho que começar a ver as informações de verdade. Então, vamos lá. Essa é uma... Além da corrida, além da destruição, demolição dos carros, tem corrida. Ó, esse é o carro da capa do jogo. Eu não sei se cada vez que eu troco de carro, eu mudo o carro da capa, mas... Vamos com esse aqui, né? Eu não sei nem se dá para mudar. Vá! Vambora! O gráfico é bem legal, né? Jogo de corrida, os gráficos são sempre muito da hora. Vambora! Nossa! Os pneus... Que irado! Os pneus, eles não seguram a gente. O que está certo na física é assim mesmo. Sai daqui! Caraca! Ô, é legal isso aqui, hein? É difícil de controlar o carro um pouquinho na escura. Mas para quem gosta de jogo de corrida, deve ser bem fácil. Eu que não sou muito fã de jogo de corrida, para mim fica bem difícil. A única corrida que eu jogo é no GTA V, nas corridas. As corridas que a gente junta a galera para jogar. Aliás, quem quiser, na Twitch. Eu faço lives na Twitch. E todo sábado rola corrida de GTA V com os amigos, assim. Então fica uma zoeira, uma zoeira gigante. O pessoal falando besteira e um batendo no outro no meio da corrida. Quem quiser, fica à vontade. É Beto e chame lá na Twitch. Isso nos sábados tem as corridas. Terças e quintas, às oito da noite, eu faço lives, normalmente, de Warzone. Call of Duty Warzone. Será que isso aqui é um tutorial? Sai daqui. Olha esse carro aqui. Que isso, o cara... Do nada, parecia um cara na contramão. Azar. Esse carro derrapa muito na areia. Na lama ali. Areia, lama, terra. Não sei. Sai daqui, moço. Tirei o pé do acelerador pra ver se eu consegui fazer a curva melhor. Ah, não consegui. Eu tentei fechar a curva no início, mas ele abriu no final. Sai! Olha o outro carro preso em mim aqui. Me solta! Acho que o meu carro tá... Tá mais torto que a boca do Stallone, rapaz. Que isso? Vai, volta a pista. Ah, não. Eu tava indo tri-bem, cara. Putz, eu tava indo primeiro um tempão. Ah, não acredito, cara. Eu fiquei em primeiro um tempão. Ah, dislike. Tá bom. Tudo bem. Olha o meu carro, como é que ficou. Tá bom. Começar o evento. Eu nem tô lendo. Eu só tô tocando a carreira. Tá ligado? Porque pra mim, jogo de corrida é acelerar e frear, irmão. Eu sei que tem uma galera que gosta de jogo de corrida, que daí eles... Ah, mudam completamente o carro e entendem um monte de carro e eu não entendo nada. Pra mim, eu só quero saber o carro é bom ou é ruim. Ah, é bom. Então tá. É isso que eu vou pegar. Ó, colocações, tá. Dificuldade, dificuldade da direção, fácil, câmbio, automático. Ah, dá pra mudar um monte de coisa. Tunagem. Que isso, cara. Eu vou deixar tudo como tá. Vamos lá. Já vou começar a bater nem alguém já. Vambora. Eu achei o gráfico bem bonitinho. Claro, não deve ser que nem o Forza, né? Eu nunca joguei Forza. Mas não deve ser. Mas é bem legal. Até porque esse jogo é meio antigo, né? Eu não sei se agora eles não refizeram ele, alguma coisa assim, mas ele é mais antigo. Com licença, hein, moço. Obrigado. Ah, aqui é melhor de dirigir na pista, é melhor. Na areia é o mais difícil. Obrigado. Me ajudou a fazer a curva. Como será que eu olhei pra trás? Descobri. R1. R1, eu olho pra trás. Tô do lado certo. Tô indo pro lugar certo. Só eu errei completamente a curva. Ih, o cara já tá na minha cola aqui. Errei a curva. Ah, aqui tu quer, irmão. Vamos! Quase rodei na curva ali. Tá? É muito difícil de fazer as curvas. Que isso, cara? É só não errar. O difícil é não errar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós estamos em primeiro. Terceira volta. Não! Mentira. Cara, não dá pra acreditar que ele me passou no último... Ele me passou no último segundo, cara. Como assim? Eu joguei um monte de peça pro carro. Como é que eu boto as peças no carro, cara? Nossa, o meu carro acaba de um jeito lindo, né? Todo amassado. Tá. E eu tenho como mexer no meu carro? Garagem. Melhorias. Será que é isso? Eu não tenho isso aqui ainda. Street. Sport. E onde é que eu venho se... Ah, ele dá uma melhoradinha ali. Vamos botar. Vamos botar nele. Aqui a gente também ganhou um Sport, né? O que é isso aqui? Sport. Vou botar tudo Sport. Azar. Acho que eu tô gastando meu dinheiro, mas tá bom. É isso aí. Ah, esse aqui eu não liberei Sport. Ó, Street, mas é que a gente tá correndo... Não sei se tem alguma coisa a ver. Vamos botar esse aqui mesmo. Opa. Não terminei de ver as melhorias. Calma. Tá. Aqui a gente não tem nada. Nada. Tá bloqueado. Também está bloqueado. Blindagem? O que é isso, cara? Vou botar isso aqui. Acho que é isso, hein? Visual. O que é isso? Ah, dá pra mudar as rodas. Ah, mas ela melhora alguma coisa? Se não melhora, eu vou deixar como tá. Ah, as rodas traseiras. Ah, vou botar essa aqui que tá bonita, ó. Eu acho que eu tô gastando meu dinheiro. Eu nem tô vendo, mas eu só tô gastando. Azar. Tô gastando meu dinheiro, tá ali em cima. Vou botar essa aqui que tá bonita. Isso aqui não dá nada. Isso aqui acho que é tudo estético. O que é isso? Fica um tubarão. Ah, a gradezinha ali da frente. Cara, tá. Eu vou deixar como tá. Deu. Vambora. Evento. Vamos começar o evento. Sei lá o que que eu fiz no carro. Eu não entendi nada. Eu só fui dando, botando umas outras peças nele. Tentei ver o que que tinha ali de ponto pra melhorar, mas de pontuaçãozinha ali era 3.4, ficou 3.5, essas coisas assim. Vamos ver se deu uma melhorada. Queria mudar a pintura. Não sei, nem vi se tinha pintura ali, mas eu quero mudar a pintura. Vambora. As rodas tão bonitas, pelo menos. Vamos lá. Deixa eu só virar esse aqui, rapidinho. Agora nós estamos no asfalto. Ih, já voltamos já pro oraião. Com licença que eu tô passando aí, gente. Muito obrigado. Errei totalmente a curva. Nossa. Ah, só pra avisar. Esse jogo, ele tem os gatilhos adaptativos no controle do Playstation 5. No DualSense. Dá pra sentir quando, toda vez que eu vou frear, eu sinto que ele dá uma seguradinha no gatilho. Toda vez que eu vou acelerar também, que eu vou iniciar a aceleração. Ainda bem que quebra tudo, senão eu tava ferrado. Toda vez que eu vou iniciar a aceleração, ele também dá uma segurada no botão. Com licença aí. Fiz a curva um pouco melhor dessa vez, né? Tá. Essa aqui foi horrível, mas tá bom. Calma aí, meu amigo. E o cara virou sozinho, mano. Que isso? Ah, e eu vou muito longe agora. Errei a curva. Queria prestar atenção no homem girando lá. Tá. Eu não sei onde é que freia. Eu só sei que no R2. Mas não sei se tem outro botão de freio. Tem, no quadrado. Nossa. Estou testando o quadrado agora, ao invés do R2. Ó, essa curva foi boa. Tá. Ganhei pela primeira vez na vida. Tirando aquela de destruição que eu, né, gastei naquela. Legal. Olha ali, sinal de demolição. Tá bom. É aquele item pra enfeitar o carro. Ganhei mais algumas peisinhas ali, mas eu não vou mexer nisso. Hum. Vamos ver se dá pra gente... Ah, oficina de pintura. Hum. Tá. Design. Ó, gostei desse aqui, hein. Gostei desse. Que cor é essa? Essa é a cor do quê? Ah, é a cor do carro. Vamos botar preto? Aí, preto ficou mais da hora. Por que ele tá tudo amassado, cara? Cor do visual. Ah. Tá. Essa outra camada aqui. O que é isso? Ah, deixa o mais vermelho ali, ou menos. Tá. O estilo de... Pintura... Assim. Vamos botar... Deixa essa aqui mesmo. Opa! O que eu fiz? Não. É assim. Cor. Como é que eu tinha feito? Essa cor aqui é pra cá. E bem escura. Tá. Não. O que eu tô fazendo? Eu não... Eu sou burro. Calma. Aqui. Aqui. Isso aqui eu quero deixar sem nada. Assim, ó. Aí. Agora sim. Não. Estilo nada. Tá. Isso aí. E aí, como é que eu... Salvar a alternação? Sim. Sim. Agora sim. Bora pro... Bora seguir a carreira. Bora seguir o evento, pô. Aí sim. Carregando 50%. Dicas. Configurações diferenciais. Podem alterar drasticamente. Controle do seu carro. Então se é difícil de mexer, não sei o quê. Não do tempo deu ler. Tudo bem. Tudo bem. Agora o carro pretão. Pegando fogo. Tá bom. O ruim é que o meu carro é todo amassado, né? Ó, mas tá bonito o meu carro agora. Vamos lá. Vamos lá, molecada. Vambora. Sai, ô. Chatão. Desculpa aí, amigo. É que eu te virei sem querer. Com licença. Esse cara tá sempre em primeiro, esse aqui, né? Nossa, curva gigante. Isso, cara. Ih, não tem mais nem chance agora. Olha lá, o primeiro tá muito longe agora. Calma aí. Calma aí. Me deixa passar. Mas se eu dou uma olhadinha pra trás, só pra ver se o cara não vai vir me bater. Calma aí. Vamos alcançar o primeiro local. O primeiro local. O primeiro lugar. Nossa. Desculpa aí. É aqui que eu virei na curva antes. Tem que me ligar nessa curva aqui. A curva é... Ela é muito... Muito longa. Vambora. Esse aqui é um pouco mais acentuado. Aí sim. Tá. Vamos indo. Segunda volta. Acho que agora é a terceira. Bora pra terceira volta. Tá. Tá bom. Cuidado pra não virar aqui. Não adiantou. Saí da pista. Mas tudo bem. Eu tô com uma vantagem interessante. Agora eu não tô mais com uma vantagem tão interessante. Tá. Agora eu não tô mais com uma vantagem tão interessante. Tá. Tá de saca. É isso aí, rapaz. Campeão. Beleza. A melhor volta ainda foi minha, rapaz. Tá de saca. Show. Tá. Mas é o seguinte. Esse jogo é de carro de demolição e a gente só tá fazendo corrida. Último colocado? Primeiro? Não entendi nada. Aqui. Vamos ver. Demolition Derby. Vamos ver esse aqui, ó. Ué, mas... Cara, eu quero de demolição, gente. Tração dianteira. Que isso? Eu quero jogar isso aqui. Sim, vou abandonar a outra. Sério, eu quero isso aqui. Os caras tão dirigindo o sofá, gente. Olha isso. Não. É muito melhor que a corrida normal, rapaz. Olha isso, cara. Vamos com o sofazão preto mesmo. Olha isso, mano. Olha os caras de sofá. O sofá faz curva melhor que o meu carro. Olha isso. Olha o sofá desse cara aqui, legal. Com licença aí. Desculpa tirar do teu conforto. Sai da frente. Com licença aí. Tô tentando ficar em primeiro. Olha ali. O cara saiu voando do sofá dele. Eu também mandei um outro embora agora. O sofazinho lá já tá em primeiro. Aquele lá, o verde escuro, ó. Vou buscar ele agora. Nossa, a curva é muito aberta. Vamos lá. Com licença. Com licença, que eu quero ficar em primeiro. Abri muito minha curva. Vamos ver se eu consigo fechar ela um pouquinho aqui. Aí sim. Não! Sem vergonha. Eu nem sei que posição eu tô. Ah, tô em segundo. Não! Putz, agora já era. Calma aí. Nossa, abri minha curva muito. Tá. Tô tentando fechar a curva. Mas não dá. É difícil. Sai! Ah! Maluco chato, mano. Agora eu não vou conseguir ganhar primeiro nem a palma. Pô, meu sofazinho aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos cortar, tentar cortar a curva aqui. Não deu! Ah, fiquei em segundo, cara. Não tô acreditando. Perdi a corrida do sofá, mano. Olha, essa imagem é muito boa. Caraca, mano. Os malucos num sofá. Isso foi incrível. O que que é isso aqui? Ahn... Não entendi. Ahn... Assentando terra. Micro loucura. Vamos nessa micro loucura pra ver o que que é? Eu não consigo. Ahn... Acho que eu não posso jogar ela. Sei lá por quê. Heróis populares. Máquina cruel. Nascidos para destruir. Blitz Lata Velha. Vamos... Deixa eu ver aqui. Caos de lama. Diabos sujos. Vamos ver. Ah, as corridas em forma... Sei lá, infinito, zero. Ahnão, circular. Ó, essa não tem nenhuma reta. E eu vou com o meu carro velho, eu acho. Vamos ver. É. Vou com o meu carro velho mesmo. Vambora. Com licença, que eu tô passando aqui por fora. Que isso? Me tiraram da pista. Cara, no areião, o... Os gatilhos adaptativos fazem muita diferença. Me sentem muito mais. Com licença, que eu quero bater lá no primeiro. Com licença. Quero bater no primeiro colocado. Só um pouquinho. E o primeiro colocado. Desculpa aí, o primeiro colocado. Cara, eu virei completamente o carro do cara. Ah, era só isso? Essa era curta, hein? Ah, já ganhamos. O bagulho foi fácil. Essa aqui foi rapidinha, rapaz. Mas eu gostei mais da do sofá. A do sofá é a mais interessante da agora. Agora são três voltas. Vamos ver. Vamos ver se a gente fica em primeiro de novo. É só não errar a curva, né, Michael? O problema é não errar a curva. Vixe, alcancei os caras aqui no último colocado. Vamos lá. Essa aqui não teve pra ninguém, rapaz. Nem saí de primeiro colocado. Ah, só um pouquinho. Respeita a minha história. Tá, mas eu não quero mais ficar nessa corrida aqui. Eu não gostei muito dessa. Achei muito... Mé. Vamos sair dela. Qual outro tipo de corrida? Vamos nessa aqui. Caos de lama. Cause ao menos 1.500 de dano. Destrua pelo menos um adversário. Isso aqui são metas bônus. Ô, louco. Até agora, pra mim, as mais interessantes foram a do sofá, com certeza. E a do carrinho de cortar grama, acho que é. Carrinho de cortar grama. Aquela foi legal também. Foi a primeira que a gente fez. Ô, louco. Aí sim. Essa também é bem interessante. A trilha sonora desse jogo é muito da hora. Me agrada muito esse tipo de rock. Opa! Que isso, mano? Ô, louco! Que isso? Para! Ah, mas o carro tem uns carros aí que são gigantescos. Toma! Bateu no meio. Agora eu vou bater nesse aqui. Toma! Com licença, moço. Tá me atrapalhando. Mais uma. Que isso? Destruí meu carro, velho. Calma aí, que eu tô tentando me colocar na pista aqui. Que agora o meu carro tá todo ferrado. Acho que o ideal seria eu bater de ré agora. É, eu vou ter que bater de ré, viu? Pera aí que tem um ali que ele tá quase sendo destruído. Deixa eu ver se eu pego ele. Ah, aqui tem outro, ó. Aqui, ó. Não deu. Tá. Aqui, ó. Nossa, a frente do meu carro foi embora. Não existe mais. Vem cá. Nossa. Quase. Eu queria destruir alguém. Ali, ó. Ah, não acredito que eu não peguei ele, cara. Tá. Nossa, meu carro já tá todo torto. Calma aí, gente. Tô tentando bater na galera. Cadê? Que isso? Que isso? Tá aí, cadê? Ali, ó. Vamos atrás de alguém. Vamos atrás de alguém. Vamos atrás de alguém. Vamos tentar eliminar esse. Uh, ele passou. Uh, ele passou. Vem cá. Caraca. Caraca, eu não consigo destruir. Será que eu não consigo destruir porque o meu carro... A frente do meu carro não funciona mais? Deixa eu tentar. Tá. Caraca, tem um carro ali que ainda tá benzão de vida. Fusquinha ali. Vem cá. Vamos, eu e tu, cara. Só tem eu e tu na pista, irmão. Não adianta ficar fugindo. Olha esse cara. Ele tá batendo os carros destruídos já. Onde é que ele tá? Tá lá, mas eu não vou conseguir buscar ele. Vai ser bem difícil de eu bater nele. Aí, vamos. Aí, bate em mim de novo. Vambora. Nós podemos ficar aqui pra sempre, irmão. Tá quase destruindo o dele já. O meu ainda tem vida. O dele é que não tem quase nada. A gente bate e não... Eu vou ter que pegar uma distância pra tentar bater nele. Agora. Ele não morre. Ele não morre. Eu peguei uma distânciazinha e... E não deu. Aê! Ah, finalmente. Nossa. Primeiro lugar, rapaz. Destruí três carrinhos. Tá de saca? Nem sei por que eu fiquei primeiro. Acho que é porque eu sobrei no final aí. Aí sim. Da hora demais. Ganhei aquele tubarãozinho pra botar em cima do carro. Olha o estado que ficou o meu carro. Olha o estado, mano. Pelo amor de Deus. Galera. É o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A ideia era só mostrar alguns tipos de corrida que tem nesse jogo. Até pra eu conhecer porque eu não conhecia também. Então... Esse é o Wreckfest. Ele tá disponível na PS Plus pra quem tem Playstation 5. E quem, obviamente, é assinante da Playstation Plus. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!